Coloque a máscara no secador de cabelo e vocês vão me agradecer por isso, gente. Nunca mais você vai ter problema com isso. Certo, gente. Aqui a gente tem uma máscara, temos o secador e agora a gente vai precisar de uma garrafa, gente. Isso mesmo. Garrafa que você tem em casa, que você usa para reciclar e geralmente você joga fora. Agora, não jogue mais fora a sua garrafa, que a gente vai fazer essa dica muito boa e muito simples também. Então, aqui para a gente começar, vamos cortar a garrafa nessa parte aqui, tá bom? Vou cortar aqui para vocês e já volto. Você pode utilizar um estilete ou então pode utilizar uma tesoura mesmo. Ok, vou retirar essa rebarba aqui, tá bom? E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar, vão colocar aqui e coloquem assim, tá vendo? Uma na outra. Certo, gente? Aqui a gente deixou assim. Aí o que eu vou mostrar aqui para vocês? Tá vendo essa parte aqui, ó? Que a vassoura não alcança, esses cantos aqui que você tem aqui na janela, na sacada e onde fica essas partes? O que vocês vão fazer, gente? A gente vai sugar isso aqui com esses ingredientes aqui, ó. O secador, a garrafa e isso aqui. Quando você mistura esses três produtos, coloca aqui o secador e ele vem aqui, ó. E vem sugando tudo isso aqui, gente. E vocês nunca mais vão ter problema com isso, tá vendo? Aí não fica aquela sujeira, aquela coisa fechinha de cabelo, nem aquele pó, tá bom? Vamos retirar a tampa, ok? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês não vão colocar aqui assim. Vocês vão colocar aqui, gente, ó. Aí eu vou ligar para vocês verem que incrível que fica, ó. Aí vem passando aqui, galera. Olha só isso aqui. E aí E aí vem só, gente. Vou mostrar aqui para vocês que a dica realmente funciona. Olha isso aqui. Olha a sujeira que acumulou aqui, gente. Olha isso aqui. E aí vem só, gente. Olha só como está a máscara, tá vendo? Eu mostrei para vocês, tá vendo? Tem cabelo, tem pelo de cachorro. E aqui dentro, ó. Olha só como está aqui dentro. Tá vendo? Isso aqui realmente puxa bastante, gente. E se vocês tiverem aquela máscara mais fina que essa, que essa aqui tem a dupla camada, vai sugar mais rápido ainda e muito mais fácil, tá bom? E essa aqui é a nossa dica, gente. Quero mostrar para vocês também. Olha só como está a garrafa. A garrafa está bem suja também. Olhem só como está o estado da garrafa, tá vendo? Bem suja por dentro, ó. Cheio de cabelo, cheio de coisa, tá vendo? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Gente, essa dica funciona mesmo. Faça na sua casa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vão me agradecer por isso. E para quem não tem aspirador de pó, pode usar o secador da esposa, que vai ser muito bom. E essa é a nossa dica de hoje, galera. Muito obrigado por terem ter aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.